Sereis as minhas testemunhas Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Amém Vamos sentar um pouco A leitura da carta aos hebreus Começa dizendo que o Cristo nos dias da sua vinda terrestre Dirigiu pressa e súplica Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido O Cristo nos dias que ficou entre nós fisicamente Se volta para o Pai e ora Suplica E a palavra diz com forte clamor e lágrimas Orou aquele que podia salvá-lo Orou ao Pai Porque o Cristo que padeceu por mim, por você e pela humanidade inteira De Adão até o último homem Ele não tinha pecado Mas conheceu o peso do pecado Porque ele assume o nosso pecado Ele assume o peso da humanidade Porque nesse mundo, debaixo dessa terra Não foi dado nenhum nome que puderia nos salvar Que puderia nos levar de volta para o paraíso A não ser o Filho de Deus E ele teve que pagar o preço E o preço era o sofrimento E a gente percebe que na vida pública de Jesus Cristo Mas não só na vida pública de Jesus Cristo Mas em toda a sua vida Ele orou Ele mesmo sendo Deus e Filho de Deus Ele ora Ele clama Com súplica e lágrimas Ele ora ao Pai Para que o Pai salve a humanidade nele E por ele Ele é vítima Ele sim É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas ele morreu numa cruz, amado Mas antes da cruz Ele já estava crucificado por mim e por você Na hora extrema da dor Ele continua orando E clamando ao Pai No Jardim das Oliveiras E a leitura diz Que mesmo sendo filho Aprendeu o que significa Obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu Não faça a minha vontade Mas a vossa vontade Diz ele Ora ele Na hora extrema da dor Ele não pede Que Deus livre ele Mas que faça a sua vontade Ele diz até Pai Afarta de mim esse cálice Mas não faça a minha vontade Mas a tua vontade seja feita E na oração que ele nos ensinou a rezar A única oração Pai nosso É que a tua vontade seja feita Assim na terra como no céu Ou em qualquer lugar Que a tua vontade seja feita Seja na terra Seja no céu Aonde for Que a tua vontade seja feita Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa A obediência a Deus Pelaquilo que ele sofreu Obedeceu Jesus obedeceu E Jesus espera Que nós também obedeçamos A palavra diz Mas na consumação da sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que ele obedecem Tornou-se causa de salvação Para todos nós Que cremos e obedecemos E queremos obedecer o Senhor E hoje celebrando Nossa Senhora das dores Diz que perto da cruz de Jesus Estava de pé a sua mãe Maria obedece Deus Em tudo É interessante A obediência de Maria Ela não nega Nada para Deus Trinta anos Na casinha de lar de Nazaré Maria Obedece A vontade de Deus Nesses trinta anos Da vida de Jesus Cristo Na casa de Nazaré A gente não sabe A gente não leu A gente não ouviu Que Maria tenha pedido Alguma coisa para Jesus Cristo Para provar que Jesus Cristo Era Deus Não Ela espera A hora certa Ela espera Que a vontade do Pai Se cumpra Ela está junto De Jesus Na cruz Perto da cruz Amado Ela esteve Perto de Jesus Cristo Do dia que ele foi Concebido Até o dia Da sua morte No Calvário Ela esteve Perto Muito perto Estava ali E a figura De Maria Perto da cruz Não é Uma figura De uma mulher Desesperada Apavorada Com medo A palavra Faz questão De dizer Que ela estava De pé Quem está De pé Está firme Porque quem Fica de pé E não está Firme Cai Ela está Firme Perto da cruz De Jesus Estava de pé A sua mãe A irmã Da sua mãe Maria De Cleufa E Maria Madalena Ou seja Tinha uma tia De Jesus Cristo Que estava ali Estava também Maria Madalena Uma pessoa Que amava Extremamente Jesus Cristo E que Jesus Cristo Tinha libertado E tirado Sete demônios Dessa senhora Que antes Era pecadora E agora Se tornou Santa Maria Madalena As figuras Que estão Perto de Jesus Cristo A sua mãe A irmã Da sua mãe A Maria De Cleufas Maria Madalena E João Também Está lá O discípulo Amado De Jesus Cristo Está lá Também É interessante Que até No Calvário As mulheres São mais Do que os homens Até lá Três São quatro Mulheres E um homem Olha que coisa Sempre As mulheres Tem Fastura Em toda A humanidade E Jesus Olha e vê O discípulo Amado Esse discípulo Amado É São João Ao lado O discípulo Amado O discípulo Que ele Amava Ele diz A sua mãe Mulher Eis aí O teu filho Depois ele Diz Ao discípulo Esta é tua Mãe É interessante Que ele não Entrega Maria Para Ele não entrega A sua mãe Para Maria Madalena Ele não entrega Para Maria De Cleufa Que era Rica Esse Cleufa Era rico E nem entrega Para mãe Para irmã De Nossa Senhora O certo Seria Que essa Irmã De Nossa Senhora Cuidasse dela Ficasse com ela Um irmão Geralmente Cuida do outro Mas ele Vai entregar Maria Para alguém Que ele sabe Que vai cuidar Porque Ele ama Mulher Eis aí O teu filho Por que Jesus Chama Maria De mulher Em momento De um Jesus Chama Maria De mãe E nem De Maria Só chama De mulher Que nós Que estamos Ignorantes Achamos Que ele é Grosso Porque lá Nas bodas Ele diz Mulher O que temos Com isso A minha hora A minha hora Ainda não chegou Em outros momentos Ele também Trata de mulher E aqui Ele chama De mulher Porque Maria Maria é aquela Mulher Da promessa De Gênesis Maria É aquela Mulher Que na hora Do pecado Original Exatamente Naquela hora Que Deus Está expulsando Eva Do paraíso Expulsando Adão Do paraíso Expulsando Satanás Do paraíso Ele contempla E ele diz Entre ti E a mulher Eu colocarei Inimizade Entre ti E a mulher Ela pisará Tua cabeça É o que vai dizer A palavra Então Jesus Se refere Aquela mulher Que venceu Satanás Que pisou Na cabeça De Satanás Maria Não é Eva Eva É o contrário De Maria Eva É fraca A Eva Se deixou Conduzir Eva Caiu Na história De Satanás Maria Não Maria É essa Mulher Da promessa E a mulher Que vence Satanás Essa mulher Que pisa Na cabeça Da serpente Todas as vezes Que Jesus Fala De mulher Ou dessa Mulher Ele se refere A mulher Da promessa Hoje nós celebramos As dores De Maria E as dores De Maria Não são pequenas O próprio Profeta Ao oitavo Dia Do nascimento De Jesus Cristo Ele diz Uma espada Travassará O teu Peito A espada Nunca esteve Longe de Maria O sofrimento Nunca esteve Longe de Maria Agora é Interessante Isso Satanás Tenta Todos nós E Satanás Tentou Todos os homens E mulheres Do dia que foi criado Até aqui Mas em momento nenhum Ele tentou Maria Ele tenta Jesus Cristo Ele tentou Jesus Cristo Nas tentações Ele tentou No jardim Das oliveiras Ele tentou Em todos os lugares Mas Perto de Maria Ele não chegou É interessante isso Ele não tenta Maria Em momento nenhum Porque ele sabe Que a promessa Está sob ela Pisará A cabeça Da serpente E pisará Mesmo Não que Maria Seja maior Do que Jesus Cristo Não é Maria É a serva Ela diz Eis aqui A serva Do Do Senhor Eis aqui A serva Do Senhor Pelo fato Pelo fato Dela ser Serva Pelo fato Dela ser Obediente Pelo fato Dela só Fazia a vontade Do Pai Satanás Que é rebelde Não obedece Ele não se aproxima De quem obedece Ele não tem coragem Porque esse é o pecado Porque esse é o pecado Porque esse é o pecado de Satanás Não obedecer Não obedecer Esse é o pecado de Satanás Ele não quer obedecer Amado Ele não obedece Ele não obedeceu Quando ele estava no paraíso Ele não obedeceu Quando ele era Anjo de luz Por isso que ele quis Ser maior do que Deus E por isso foi Para o inferno Por quê? Porque ele não obedece Maria obedece Eva não obedeceu Adão não obedeceu Mas Maria Obedece Eis aqui a serva Diz ela No próximo sábado Nós vamos celebrar A vigília e honra Nossa Senhora da Primavera Sábado é dia 17 A promessa é do dia 22 Para o dia 23 A promessa é que nessa data Nossa Senhora com os anjos Entraria nas nossas casas Em 2008 Quando eu recebi Essa revelação Quando foi me revelado isso Naquela manhã de quinta-feira Saiba que eu não sabia Que é nessa data Do dia 22 para o dia 23 Aliás eu fiquei sabendo Quatro anos depois Porque naquela noite Não foi me dado Disse só Que Nossa Senhora Com os anjos Entraria nas nossas casas E nos libertaria De todo mal Não me disse Que título Essa Nossa Senhora tinha Se era de Lourdes Se era de Fátima Se era das dores Se era de pé de socorro Se era parecida Quem seria Não falou Tito não Falou só que Nossa Senhora Entraria nas nossas casas Nessas datas Quatro anos depois Quando eu celebrei a primeira missa Eu preparei vocês Eu chamei vocês E eu dizia Porque eu não sabia Que Nossa Senhora é essa Mas como Nossa Senhora Visitou Isabel E esse Tito de Nossa Senhora Nossa Senhora da Visitação É um dos mais antigos Então eu comecei a dizer Então é Nossa Senhora da Visitação Nossa Senhora da Visitação E comecei a falar Durante o mês eu falei Que era Nossa Senhora da Visitação Mas quando eu pregava aqui No dia 22 Era exatamente no dia 22 De 2008 2008 eu recebi a revelação Quatro anos depois Vai dar quanto? Hã? Não entenderam nada, né? 2012 2012 2012 eu celebrava a primeira missa aqui E foi 2012 Quando eu celebrava Foi que eu dizia para o povo Que estava aqui Que Nossa Senhora da Visitação Entraria nas nossas casas E nos libertaria de todo o mal Exatamente naquela data Eu comecei a escutar uma voz Dentro de mim Que gritava Nossa Senhora da Primavera E falava Nossa Senhora da Primavera Todas as vezes que eu dizia Que era Nossa Senhora da Visitação E eu mandei Irritado Eu já mandei vocês gritar Quem entraria Nas nossas casas E vocês gritavam Nossa Senhora da Visitação E a voz dizia Nossa Senhora da Primavera Até que Eu parei Eu me lia e perguntei Para o Tadeu Quando chegava a primavera Que eu também não sabia Quando chegava a primavera E aí ele me disse Está chegando agora Naquele ano Estava chegando Exatamente quando eu estava pregando Eu acho que era umas Cinco e pouco Ou seis horas E aí sim que eu comecei A chamar Nossa Senhora Da Primavera E Deus foi me revelando O que deveria fazer Então hoje Nós temos um novo título De Nossa Senhora Eu só obedeci Demorei para obedecer Obedeci quatro anos depois Nossa Senhora Obedece imediatamente E aí foi que eu vim saber Que a primavera Primavera da natureza Da estação primavera Chega todo dia 22 Para o dia 23 Sempre E aí eu vim saber também Que a festa dos anjos Miguel, Rafael, Gabriel É dessa data perto Quando é a data deles? 29? 29 de setembro Uma semana depois E alguém que amava muito Nossa Senhora Padre Pio de Petralcina Se celebra quando? Que também é nosso baluarte Porque São Miguel É baluarte da comunidade É nascido em Pedacorte São Rafael É baluarte da nossa comunidade E São Miguel É baluarte da nossa comunidade E Padre Pio de Petralcina É baluarte da nossa comunidade Quando é a festa de Padre Pio? Exatamente no dia 23 E eu também não sabia Ignorante, hein? É porque eu não me ligo Em algumas coisas Eu não me ligo Em data, em coisas Tudo juntinho Nossa Senhora com os anjos Entrará na tua casa Aí tu diz Padre, eu não acredito Amado É problema teu Não posso fazer nada por você A única coisa que eu posso fazer por você É te dizer Que eu recebi Essa mensagem Em 2008 E pelo menos Hoje Eu não duvido Nossa Senhora Vai entrar na minha casa E vai libertar De todo o mal Pelo menos na minha O que se pede Também o Senhor me revelou Depois Porque eu não sabia Faça um altar Coloca a imagem de Nossa Senhora Reze pelo menos um terço Pegue água benta As pés de tua casa Joga água benta Na tua casa Porque nessa noite Ela vai libertar A tua casa Você não vai ver Nossa Senhora Talvez alguns sentem Alguns me dizem Padre, eu senti Eu não sei se eu vou sentir Mas Nossa Senhora Entrará na tua casa E expulsará Satanás Se ele estiver lá dentro Com toda a certeza Isso vai acontecer É promessa de Deus Tudo que nós temos que fazer É obedecer Obedecer Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Eu contei pra vocês Domingo Não, ontem à noite Eu contei pra vocês E quando o Senhor Mandou eu comprar um terreno Eu vim pra cá E comprei esse terreno E quando eu cheguei aqui O dono que me vendeu Esse terreno Ele falava demais Ele falava demais E me mostrava coisa demais E tudo mais Mas eu escutei uma voz Que disse Compra Porque é daqui Que eu serei Adorado Eu serei adorado É daqui Que sairá Uma nova evangelização E naquele dia Eu tive uma visão Uma visão maravilhosa Eu vi centenas Am At对 Amato 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 Amato